Deus entregue diante de ti, Pai, a vida do nosso filho Jesus, usa ele nesta tarde, como o Senhor tem usado, Pai, para a glória do teu nome, abriu fechado a boca dele, Pai, seja o teu Espírito Santo falando esta tarde, abençoa ele hoje e sempre, amém. Um saludo, irmão, com a Pai do Senhor, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 17, Evangelho de Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 17, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor, quando chegaram onde estava a multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água, eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, até quando terei que suportá-los, tragam-me o menino, Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que naquele momento em diante ficou curado, então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para ali e ele virá, e nada vos será impossível. Essa é uma passagem bastante conhecida para muitos de nós como o grão de mostarda, se referindo a nossa fé, e uma dessas coisas que falo grandemente ao meu coração é, como é? Os discípulos andaram com Jesus, viram os milagres que Jesus fez e mesmo na hora de fazer, lhe faltou fé, Jesus está dizendo para os seus discípulos agora Garcia, que se eles tivessem uma fé pequena, eles poderiam realizar muitas coisas na vida deles, se eles tivessem uma fé, por mais que ela seja minúscula, muitas coisas aconteceriam em nossas vidas, o problema da gente é, que a gente não acreditamos às vezes no que Deus tem para fazer nas nossas vidas, dos projetos que Ele tem para nós e o que Ele tem para que aconteça em nossas vidas. E quando eu falo para você, fé, mesmo que seja pequena, lhe levará a conhecer as maravilhas do Senhor, às vezes a gente achamos tão bonito uma pessoa que se destaca por orar muito, mas era para ser uma coisa normal, a gente como cristão deveríamos ter essa constância em oração e isso que nos traz a fé, e outra coisa que nos acrescenta a fé é o que? Escutar a palavra de Deus. O Senhor estava dizendo agora para os Seus discípulos, se vocês tivessem uma pequena fé, vocês teriam expulsado o demônio desse menino. Às vezes nós não vivemos muitas coisas que Deus tem para as nossas vidas, porque nós deixamos de acreditar, e isso não é culpa de Deus, isso é culpa nossa. Às vezes nós dizemos, Senhor, por que está demorando tanto? Portanto, a gente costumamos mais desacreditar do que dizer, Senhor, eu confio, e eu sei que vai acontecer. Andar por fé é andar na contramão do mundo, é crer nas coisas que ainda talvez nem existiram. Raul, como é que pode? Você se lembra de José? Que foi criado um cargo de governador para que se cumprisse a palavra do Senhor na vida dele? Meu irmão, nem que Deus tenha que criar do nada para cumprir na sua vida, Ele vai criar. Basta você ter fé. Raul, para que eu quero tanta fé? Para suportar o processo para a chegada do seu propósito. Quando nós desistimos de ter fé, nós estamos dizendo, eu não acredito no Senhor. Quando nós dizemos, eu estou sem fé, nós estamos dizendo, Senhor, eu não acredito em nada do que o Senhor me disse. quando nós olhamos para as provações que vêm sobre as nossas vidas e nós dizemos, Senhor, eu não acredito que eu vou sair dessa. É impossível o Senhor fazer esse milagre. Nós estamos dizendo, anulando todo o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando a gente sabe que mesmo a situação sendo difícil, mesmo às vezes a gente pensando que está sem saída, nós dizemos, Senhor, eu só confio no Senhor, está entregue nas tuas mãos. Você sabe aquele ditado que todo mundo diz? Que ele abre porta até mesmo onde não tem parede? É esse a fé que nós precisamos ter. A fé nos leva a pisar no vácuo, sabendo que depois dali não tiver nada, mas sabendo que Deus vai te sustentar lá. É fechar os olhos e seguir a caminhada como se Deus estivesse segurando em tuas mãos e dizendo, deixa eu guiar a sua vida. Às vezes a gente sofremos muito e ficamos muito tristes durante a nossa caminhada cristã por causa disso, porque falta em nós a fé. O diabo descobriu um ponto fraco que nos afasta de Deus. Uma doença que nos afasta de Deus. Antigamente nós vemos pessoas aleijadas, pessoas cegas, pessoas que estavam com alguns problemas no seu corpo e para isso não afastava eles de Deus. Se aproximavam mais ainda de Deus. E o diabo descobriu um ponto no ser humano que leva ele a ficar distante de Deus. Sabe qual é? Quando a gente está na nossa casa e às vezes a depressão bate dentro da gente e a gente começa a duvidar de Deus. Quando a ansiedade vem sobre as nossas vidas e nós começamos a duvidar da promessa. Quando a crise do pânico vem e a gente diz, Senhor, cadê você? Ele descobriu isso e ele sabe onde atacar cada um de nós. É por isso que nessa tarde eu digo para você, tenha fé. Acredite. Ande por fé. Por mais que você tenha seu emprego, por mais que você tenha sua família estruturada. Mas sempre acredite que haverá um novo amanhã e novas promessas para a sua vida. É mais fácil a gente estar na igreja hoje, afastado de Deus, do que antigamente. O diabo descobriu essa estratégia e ele tem usado nas nossas vidas. Durante a nossa caminhada cristã aparecem lutas, diversas lutas para as nossas vidas. Que a nossa alma fica tão angustiada, tão angustiada, que nós dizemos para Deus, o Senhor se esqueceu de mim. E nós apontamos para ele dizendo, Senhor, cadê as promessas? Senhor, cadê o milagre que o Senhor disse que ia fazer na minha vida? E isso me leva a distanciar de Deus. E tudo que o diabo quer, te vê de longe dele. Porque ele sabe que para ele não tem mais jeito. E tudo que ele quer, é te afastar do seu pai. Tudo que ele quer, é te ver distante, sofrendo, amargurado. Você já viu uma pessoa que anda sem Deus? Ela é amargurada. Ela não tem nada de bom para falar. Se você passar dois minutos com ela, você vai sair atribulada do mesmo jeito que ela está. Mas quem anda com Deus é diferente. Quem anda com Deus tem palavras no seu coração para alegrar, mesmo que esteja passando por dificuldades. Quantas vezes você estava enfrentando lutas e você teve uma palavra para dizer para alguém, vai dar certo. Quantas vezes você enfrentou as lutas da vida, mas no seu coração sempre viu uma palavra dizendo, vai dar certo. Isso se chama Espírito Santo dentro de você. Por mais que as lutas aqui fora estejam ferrenhas, aqui dentro eu tenho paz. Por mais que quando eu chegar em casa, minha casa esteja toda revirada. Não esteja nada bem com minha família. Aqui dentro existe um ser chamado Espírito Santo, que trará paz a você em meio à guerra. Ele é o único que pode fazer isso. Se você se distanciar dele, ferrou tudo. Acabou tudo. Porque nós só teremos sofrimento, dores, angústias, depressão, ansiedade. Isso não fará o quê? Ficar jogado dentro de um quarto, sem saber o que será amanhã. Quando eu ando com Deus, eu tenho uma certeza que por mais que eu passe uma noite toda chorando, de manhã eu vou ter alegria. Andar com Deus é uma coisa muito louca, como as pessoas dizem lá fora. É saber que eu estou enfrentando a pior luta da minha vida, mas saber que vai dar tudo certo. É achar que, como a nossa irmã agradeceu, que não teria condição, que não via recursos, ela procurou os recursos para lutar. E Deus mandou os recursos que Ele tem do céu para as nossas vidas. As coisas do céu são para a terra, mas as coisas da terra não são para o céu. Você está aqui apenas de passagem. Você tem um pai e esse pai está lá em cima olhando para você. Você acha que você ficaria sofrendo toda a sua vida? Não, porque tem vitórias para a nossa vida. Talvez você esteja aqui dizendo, Raul, você está enfrentando uma luta tão grande. Você não consegue nem imaginar, mas eu sei. O tamanho da sua luta determina o tamanho da sua vitória. O tamanho da sua luta que você está enfrentando hoje determina o tamanho da sua bênção amanhã. Quando você pensar que sua fé acabou, se lembre. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Então nada para mim é impossível. Quando nós tomamos isso para as nossas vidas e entendemos que a nossa paternidade não é terrena, é celestial. Nós sabemos que o impossível vai acontecer diariamente. Nós somos seres celestiais. Nós não somos daqui, não viemos para ficar. Estamos aqui de passagem. E as coisas do céu são alcançadas pela oração. As coisas do céu ainda são alcançadas do modelo antigo. Não tem WhatsApp para falar com Deus. Não tem telefone, não tem internet que conecte a Deus, a não ser a oração. Quando nós perdemos o costume de orar, nós perdemos totalmente a conexão com Deus. Os discípulos passaram todo um tempo com Jesus. Mas quando chegaram para fazer o que eles tanto viram Jesus fazendo, eles não conseguiram. Eles não conseguiram fazer. Olha para o seu irmão carinhosamente e diga para ele, você é filho. Deus não é padrasto, Ele é seu Pai. O poder que está nele habita em nós. O poder que está em Deus habita em nós. Ele teve toda uma preocupação depois de Jesus Cristo morrer e ser levado de volta ao céu. Sabe fazer o quê? Deixar o Espírito Santo. Raul, isso o que é o Espírito Santo? É o Consolador. Para que eu preciso do Consolador? Para quando você estiver mais triste, que ninguém conseguir te acalmar, Ele vai conseguir te acalmar. Aquela sua oração que você faz de joelho, que às vezes não sai palavras, é a melhor oração que você faz. Às vezes todas as palavras do mundo não conseguiriam caber dentro de uma lágrima que você derrama. Talvez todas as orações mais bonitas, exuberantes do mundo, que grandes homens de Deus já fizeram, não conseguem caber dentro de uma lágrima que você chora para Deus. E deixa eu trazer para você o seu coração se alegrar. Quando você está chorando, desesperada, desesperado, o Espírito Santo chega diante de Deus e a Bíblia diz que com gemidos inespremíveis. E o que é isso? Chorando de soluçar. Intercedendo por você. Você acha que nós somos normais? Você acha que nós somos apenas seres terrestres da terra que estamos aqui e vamos morrer e vai acabar? Não. Você tem que trazer o melhor de Deus para a sua vida na terra também. Você tem que viver o sobrenatural de Deus na terra também. Nós somos crentes, nós somos evangélicos e nós temos um dono. E o nome dele é Deus. Quando você pensar que tudo acabou, você vai lembrar de um Deus que consegue tirar você da cova dos leões. Ele foi com Daniel na cova dos leões, com Sadraque, Mesaque e Abidinego dentro da fornalha ardente de fogo. Quando Sadraque, Mesaque e Abidinego foram jogados dentro da fornalha, os soldados que jogaram ele morreram queimados. Mas eles ficaram intactos. E quando olharam para dentro da fornalha, existia quatro homens. Mas não tinha sido jogado só três? Tinha. Mas o seu protetor estava com eles dentro da fornalha. Por mais que você ande pelo vale da sombra da morte, temendo o mal sobre a sua vida, as dores que sobrevêm todos os dias, a angústia de saber se vai dar certo, Deus estará conosco. A Bíblia diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Ele é fortaleza e socorro bem presente na hora da aflição. Operando Deus que impedirá. Todas as vezes que você for colocar um propósito nas mãos do Senhor. Todas as vezes que você for pedir algo ao Senhor. Lembre-se que você é filho. E não precisa daquele ajeitado todo dizendo, Senhor, é assim, eu preciso para isso. Não. Papai, eu estou precisando do Senhor. Quando a gente conversa com o nosso pai, nós se derretemos todo. Acontece mais com a mãe, que o pai as vezes é mais bruto. Mas a gente quando vai conversar com a nossa mãe ou com o nosso pai, nós se derretemos todo esse papai. Principalmente quando a gente quer pedir. Papazinho. O Senhor pode me dar isso? Assim é com Deus. Ele quer tratar a gente como filhos e filhos queridos. Você não é bastardo. Você não foi criado pelo acaso. Você não foi, apenas apareceu. Não. Você foi criado e teve as mãos do Senhor para te criar. Deus criou toda a terra e no sétimo dia, Ele descansou. Mas quando foi para fazer a gente, Ele disse, façamos nós. Imagina só, Deus moldando você todo, dizendo, eu vou colocar isso aqui nele, isso aqui nela. Mas o principal de tudo para as nossas vidas foi o quê? O sopro de Deus em nossas narinas. Nós temos o oxigênio de Deus aqui dentro. Nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Então, coloque na sua cabecinha que a depressão não vai te matar. Que as lutas que você passa não vai te matar. Que os problemas que você enfrenta hoje não vai te matar. Isso é para te fortalecer e dizer para você, tenha fé. Raulson, mesmo fé pequena? Mesmo fé pequena. Pode ser, você já viu o tamanho do grão de mostarda como é minúsculo? É essa fé que a gente precisa. Não precisa ser uma fé tão grande, tão grande. Basta você ter fé. Basta acreditar. Basta você dizer, Senhor, eu vou conseguir, porque o Senhor é meu Pai. Eu vou lutar essa guerra, porque o Senhor é meu Pai. E eu vou vencer, porque o Senhor estará na minha frente. Todas as vezes que você pensar que tudo acabou, que não tem mais jeito para nada. Que você vê num beco sem saída. Quantas vezes a gente já foi dormir pensando que já tinha acabado tudo. Quantas vezes nós já lutamos a nossa vida e achamos que não tinha mais solução para nada. E no outro dia a solução bateu na nossa porta. O telefone tocou, alguém foi nos chamar, dizendo que deu certo. Quem foi que resolveu esse problema? Foi Deus, o seu Pai. Enquanto você dorme, a Bíblia diz, enquanto a gente dorme, Ele nos abençoa. Descanse no Senhor. Se deleite nos braços do Senhor. Está com propósito, está com problema do tamanho do mundo, traga para cá. Coloque nos pés do Senhor. Raul, se você não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. E Ele tem a solução para os seus problemas. Raul, se você não sabe as dores que eu enfrento, mas Deus sabe. Ele tem o remédio para curar as suas feridas. Quando nós vemos os discípulos não conseguindo expulsar o demônio desse jovem. Às vezes nós trazemos isso para nós e dizemos, Senhor, quantas vezes eu já passei pela mesma situação. Não de conseguir, não consegui expulsar o demônio, mas pela nossa falta de fé. Quantas vezes aquilo já era para ter acontecido na minha vida, mas eu retardei os planos do Senhor. A bênção que o Senhor tinha para me entregar, quantas vezes eu já deixei para trás, porque eu disse, eu não acredito. Quando você diz, eu não acredito para o Senhor, é como se você dissesse para Ele, eu não confio no Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, depois de tudo que Ele nos fala, depois de tudo que Ele nos fez. E dizemos, Senhor, será que vai acontecer? É como se a gente olhasse na cara dEle e dissesse para Ele, eu não confio em você. Você já pensou para pensar, se você olhasse para o seu pai e dissesse para Ele, pai, eu não confio no Senhor. Para sua mãe dissesse para ela, eu também não confio na Senhora. Imagina só a cara de decepção que Ele ia fazer com você. Imagina só a tristeza que Ele ia ficar olhando para você. Aí eu quero que você tome isso para você, imagina a gente dizendo isso para Deus. Depois de tudo que Ele já fez em nossas vidas, a gente dizer para Ele, Senhor, eu não confio no Senhor. Eu não creio que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Aí eu me lembro que Isaías capítulo 43 e o versículo 13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse dia, o Senhor já era. Moisés, quando estava lá diante da sarça, aqui o Senhor diz, Moisés, liberte o povo. Aí Moisés diz, Senhor, e eu vou dizer o quê? Quando eu chegar diante de faraó, o que eu vou falar para ele? E o Senhor da sarça diz para ele, Moisés, quando você chega lá, você diz, o eu sou o que sou, me enviou. Diga para o seu problema hoje, que Ele não é maior do que o seu Deus. Diga para o que você está pedindo hoje, que Ele não é maior do que o seu Deus. Olhe para a sua dificuldade hoje e diga, você é menor do que o meu Deus. Você não vai conseguir limitar o poder de Deus sobre a minha vida. Olhe para ela com sua cara de profeta, quando você chegar em casa, ou quando você estiver indo de moto, para o trabalho, de carro, saindo daqui para ir para casa, coloque no seu coração e vá decorando isso daqui para casa. O Senhor é maior do que os meus problemas. Crie uma identidade sobre você. Nesses últimos dias, Deus te dará uma identidade que marcará pessoas por onde você passar. Uma identidade, essa identidade é de quê, Raulson? De filho de Deus. Que exala o bom perfume do Deus. Por onde quer que você passar, as pessoas vão olhar para você e sentir algo diferente. Por onde quer que você for, as pessoas vão olhar para você e dizer, aí vai crente. Essa aí é um crente. Essa aí é um crente. Você vai começar a passar por perto das pessoas e as pessoas vão ter sentimentos bons. Sem precisar você dizer nenhuma palavra. Porque eu entendi que mora um Deus aqui dentro de mim. E Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Vamos ficar de pé para a gente orar? Pegue na mão do seu irmão, não fique ninguém só. Comece agora a agradecer a Deus por tudo o que Ele vai fazer na sua vida. Não agradeça a Deus depois que Ele fizer, agradeça a Deus antes. Faça a prova disso diante do Senhor e você começará a ver os resultados que Ele tem para a sua vida. Comece a agradecer mesmo antes sem ter acontecido. Comece a agradecer as promessas, o propósito de Deus sobre a sua vida. Os milagres que você tanto busca, comece a agradecer mesmo sem ver. A Bíblia diz, bem-aventurados foram os que creram sem ver. Pai, nós te agradecemos Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pelas portas que o Senhor já estão abertas. Pelos milagres que o Senhor está realizando em nossas vidas hoje. Pelos propósitos que irão se cumprir nas nossas vidas. Senhor, os meus irmãos que chegaram aqui ansiando pelo milagre. Nós já agradecemos pelo milagre que o Senhor vai fazer e já fez na vida dele. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós entregamos a vida de cada um que aqui está esta tarde, Senhor. E nós te pedimos, entra dentro dos corações esta tarde. Fala aos corações como o Senhor nunca falou com os seus filhos aqui. Pai, os seus filhos vieram aqui a te buscar. Escutar palavras do Senhor. Orar ao Senhor, pedir ao Senhor. Eu não sei como está o coração de nenhum, mas o Senhor sabe porque o Senhor esquadrinha os seus corações. E eu te peço, Senhor, apressa-te em socorrer os meus irmãos. Senhor, chega com providência e com socorro na vida dos meus irmãos através desta campanha. Eu te peço que sobre a vida deles, as bênçãos do Senhor sejam derramadas todos os dias. Pai, nós estamos aqui porque nós somos dependentes de Ti e não teria outro lugar para ir a não ser vir aqui te buscar. Para onde nós iríamos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pai, o nosso coração é Teu, a nossa alma é Tua, o nosso corpo, a nossa vida é toda Seu, Pai. Então, Pai, entra na nossa frente e faz o que o Senhor tem de fazer. Nós lhes damos total liberdade para o Senhor operar em nossas vidas. Por mais que esse operar seja alguma lapidação em nossas vidas, nós precisamos do Senhor. Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar o nosso gritinho? Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Agindo Deus, estenda a sua mão para o céu, que o amor de Deus, a graças, consolações, o dom do Santo Espírito, sejam derramadas com todos vocês, hoje e sempre. A igreja diz? Amém. Você que nos acompanha no YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Segue as programações da rádio. Daqui a pouquinho tem Marcos Antônio na rádio. Nós esperamos por vocês lá. Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém. Amém.